Muito bem, pessoal. Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas inscrições para o concurso do IP Saúde, o instituto que trata justamente da assistência à saúde dos servidores aqui do Rio Grande do Sul. Antigamente, era um instituto só que cuidava da Previdência e da Assistência à Saúde dos servidores. Mas já há alguns anos, o IP se dividiu em dois institutos, o da Assistência à Saúde e o da Previdência. Inclusive, em breve também vai ser lançado um edital do outro instituto, da Previdência. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês, então, quais são os cargos disponíveis neste concurso aqui do IP Saúde. Pessoal, esse edital que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, está disponível no site da Banca Fundatec, que é a organizadora deste concurso. Nós temos, então, aqui as seguintes oportunidades neste concurso. Analista é o cargo de nível superior, são diversas áreas, e tem um cargo de nível médio. Nível superior, todos eles vão ter a mesma remuneração, um vencimento básico de R$ 4.697,00, por uma carga horária de 40 horas semanais. O primeiro cargo é o analista na área de administração, que é, para quem é formado em administração, é claro. São sete vagas imediatas, sendo uma reservada para pessoa com deficiência, uma para pessoas negras e pardas e cinco de ampla concorrência. Sete vagas, então, no total, para o cargo da área de administração. E se você está me assistindo, é administrador ou administradora, eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós teremos o curso completo aqui no PGF Concursos, inclusive com a parte específica do cargo de administração. Arquivologia, uma vaga imediata, também teremos o curso completo para arquivologia. Para os demais cargos de analista, nós não temos curso completo, mas teremos um módulo básico com língua portuguesa, matemática, informática e legislação. Quais são as outras áreas que nós temos aqui? Três vagas para ciências atuariais, quatro vagas para ciências ou engenharia da computação e análise de sistemas, quatro vagas. Para a área da contabilidade, são sete vagas imediatas. Para a área do direito, são 11 vagas. Para gestão e saúde na área da enfermagem, são quatro vagas. Para farmácia, biomedicina e bioquímica, três vagas. Para jornalismo, uma vaga. Para relações públicas, uma vaga. Para odontologia, duas vagas. Para psicologia, uma vaga. Para secretariado executivo, uma vaga. E para serviço social, duas vagas. Estes são os cargos de nível superior nesse concurso. E aí, como eu falei para vocês, para administrador e arquivologia, nós temos o curso completo. Para os demais, nós não temos o específico, mas temos o módulo básico com os conteúdos de português, matemática, raciocínio lógico, informática e legislação. Bom, e para o cargo de nível médio, técnico em gestão da saúde, são 40 horas semanais, o vencimento de 2.439 e são 47 vagas. 47 vagas, tendo a reserva de vagas para pessoas com deficiência, 45 vagas. E negros e pardos, 8 vagas. E ainda 34 da ampla concorrência. Então, é isso, o total de 47 vagas. E quem quer fazer o concurso para nível médio, nós temos também o curso completo com todos os conteúdos previstos no edital, para ajudar vocês na preparação para esse concurso. Além do vencimento básico, é possível receber uma gratificação de produtividade em gestão de saúde com percentual de 35% sobre o vencimento básico. Então, o servidor aqui pode receber, além do vencimento básico, um acréscimo de 35% sobre este valor de vencimento básico inicial da carreira. Além disso, vale a alimentação de R$ 222,42. Então, percebam que, com essa gratificação de 35% mais o vale, aumenta bastante a remuneração total desses cargos. Bom, o que mais nós temos aqui? O edital vai trazer, claro, todas as regras para inscrição, para a pessoa com deficiência, os laudos e tudo para enviar. E depois, nós teremos aqui, então, especificamente, as regras sobre a inscrição neste concurso. Tem a regra para a colocação de foto, para fazer a inscrição, tem que anexar uma foto, aqui diz como que funciona essa foto, como que ela deve ser. E aqui vem o valor da inscrição no concurso. Para os cargos de nível superior, o valor da inscrição é de R$ 211,00. E para os cargos de nível médio, R$ 92,64. Esse é o valor da inscrição. É um valor alto se a gente comparar com outros concursos, mas vocês devem ver isso como um investimento. Quer dizer, só investe o dinheiro aqui se realmente você vai estudar. Porque se você não vai estudar, não perde seu tempo fazendo o concurso. Porque nesse concurso vai passar quem se dedicar mais, quem estudar mais. Então, se você estiver disposto a estudar, faz a inscrição, também investe no curso preparatório, que você vai ter todo o conteúdo bem focado na banca Fundatec, para que você consiga justamente essa aprovação. Bom, pessoal, continuando aqui com a análise do edital, eu vou mostrar para vocês agora a distribuição das questões de prova, porque é essencial, claro, que vocês saibam o que vocês precisam estudar e o que precisam priorizar também no estudo deste concurso. Então, tem todo o edital. Quando terminam as regras, vêm os anexos, que vão dizer o que faz o ocupante de cada um dos cargos. E depois nós temos aqui o anexo 2, que traz o quadro demonstrativo de provas. Aqui está a distribuição das questões, para que vocês saibam justamente o que priorizar. Bom, para o cargo de nível superior, todas as questões têm o mesmo peso. Para cada questão que você acerta na prova, você ganha 1,25 pontos. São 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação, 10 questões de informática, 10 de matemática e raciocínio lógico e 30 dos específicos da área. Então, claro, a maior parte das questões é o específico, aqui que você deve priorizar. Mas é importante que você saia bem também nas disciplinas básicas, principalmente português, que são 20 questões. Pessoal, existe um mínimo que vocês têm que acertar para não serem eliminados no concurso. É, e esse mínimo aqui pode derrubar muita gente boa. Então, é importante estudar todos os conteúdos para não escorregar nesse mínimo. Pessoal, das 20 questões de português, quem não acertar 10 está eliminado. Quem fizer 9 de 20 está fora. Tem que acertar 10 das 20 questões. Da legislação, 5 das 10 questões. Informática, tem que acertar 4 das 10 questões. E raciocínio lógico e matemática tem que acertar 4 questões. No específicos, metade. Tem que acertar 15 das 30 questões. Então, é claro que você vai priorizar no seu estudo os conhecimentos específicos, porque é o que tem maior pontuação no total. Mas você não pode deixar de lado as matérias básicas, porque senão, qualquer deslize aqui pode ser eliminado. Bom, isso então para os cargos de nível superior. Para os cargos de nível médio, ou melhor, para o cargo de nível médio, que é o técnico de gestão e saúde, que é uma função administrativa, burocrática dentro do órgão, nós temos 4 conteúdos para estudar. Língua portuguesa, são 20 questões e cada questão vale 2 pontos. E direito e legislação, 20 questões valendo 2 pontos cada uma. Aqui, pessoal, não tem conhecimentos específicos. Então, aqui, o que mais vale para quem vai fazer o cargo de nível médio é português e legislação. É aqui que vocês devem concentrar muito esforço, porque são 40 questões e cada uma vale 2 pontos. E mais que isso, tem que fazer pelo menos metade para não ser eliminado. Tem que fazer no mínimo 10 em português e 10 em legislação. Aí tem informática. 10 questões, vale 1 ponto e meio cada uma, e tem que acertar no mínimo 4. Mesma coisa no raciocínio lógico e na matemática. Muito bem. Como é que funciona, então, aqui o passo a passo desse concurso? O edital foi publicado hoje, dia 26 de outubro. As inscrições estão abertas até o dia 24 de novembro. Então, até o dia 24 de novembro, você pode acessar o site e fazer sua inscrição. Minha sugestão, faz logo, não perde tempo, para depois não esquecer. Eu já vi muita gente boa que já estava estudando para o concurso, que esqueceu de pagar o boleto da inscrição. Então, não deixa para a última hora. Se puder, faz logo, para já deixar tudo resolvido. Bom, e aí nós temos, pessoal, a data provável de aplicação das provas, que é o dia 23 de janeiro. Nos últimos tempos, após já a pior fase da pandemia, a Fundatec tem respeitado essas datas previstas. Então, é muito provável que a prova seja mesmo no dia 23 de janeiro. Faça o teu cronograma de estudos para chegar em 23 de janeiro pronto para gabaritar essa prova. É isso que vocês devem se organizar. Então, a gente tem aí praticamente três meses para estudar e dá tempo de fazer uma boa preparação até lá. Vou mostrar para vocês agora quais são os conteúdos da prova. Uma informação importante. No turno da manhã, vai ser feita a prova de nível superior e no turno da tarde, a de nível médio. Caso você tenha nível superior em uma dessas áreas. E também se interessa em fazer concurso para o cargo de nível médio, você pode fazer para os dois cargos. Porque uma prova é de manhã e a outra é de tarde. E o melhor ainda. Os conteúdos são os mesmos. A única diferença é que de manhã tem conhecimento específico. De tarde não tem. Mas os conteúdos de português, raciocínio lógico, informática e legislação são os mesmos para nível médio e superior. Então, você pode estudar para o cargo de nível superior, fazer a prova de manhã, almoça, volta de tarde e faz a prova. Porque você vai estar estudando todo o conteúdo para os dois cargos. Agora, se você quer só um deles, aí faz só em um turno a prova. Mas é possível, então, se inscrever nos dois cargos, já que a prova é em turno diferente. Bom, vamos dar uma olhadinha nos conteúdos, então. Eu sei que isso interessa muito para vocês. Aqui, então, eu vou mostrar o conteúdo começando com a língua portuguesa. É o mesmo conteúdo para médio e superior. Eles colocaram aqui, em separado, mas o conteúdo é o mesmo, certo? É o mesmo conteúdo para o cargo de nível médio e para o cargo de nível superior. Qual é o conteúdo aqui? Leitura e compreensão de textos. A prova da Fundatec geralmente começa com um texto e tem questões de interpretação que vocês vão ter que analisar. E aí tem questões envolvendo texto também, ortografia, aspectos linguísticos, concordância nominal e verbal, regência, coordenação e subordinação, pontuação, fonemas e grafias. Tudo isso, então, vocês precisam estudar na língua portuguesa. Os editais da Fundatec geralmente trazem esse mesmo conteúdo. Então, inclusive, vocês podem treinar também pegando provas recentes da banca para olhar, para ver como é que está o desempenho de vocês. E para ajudar vocês na preparação, o professor Juliano Viegas gravou aqui a parte de língua portuguesa, totalmente focado na Fundatec. As aulas com questões ao final de cada assunto para preparar vocês para chegar nessa prova em condição de conquistar a pontuação. O conteúdo de raciocínio lógico e matemático, se comparado com outros editais da Fundatec, está um pouquinho diferente. A Fundatec geralmente traz esses conteúdos e, junto com eles, traz geometria e trigonometria. Nesse edital foi retirada essa parte de geometria e trigonometria, mas ficou uma boa parte da matemática e a questão do raciocínio lógico, as sentenças, a argumentação e tudo mais. Para ajudar vocês nessa disciplina, nós temos as aulas com o professor Eloy Júnior, aulas focadas na banca Fundatec. Ele disponibiliza questões também para que vocês possam treinar bastante todo o conteúdo estudado ao longo das aulas. Depois, nós temos o conteúdo de Direito e Legislação. Essa parte é comigo. E aqui, pessoal, nós temos muita coisa para estudar. O edital pegou pesado aqui em legislação. É bastante conteúdo, mas é tranquilo de até o dia 23 de janeiro estudar tudo, inclusive resolvendo questões. Eu vou trazer para vocês esse conteúdo teórico, com vídeo-aulas e o material em PDF, com toda essa legislação aqui atualizada, e também com alguns esquemas, alguns quadros. E, no final de cada assunto, eu trago questões para vocês treinarem. A gente começa com a Constituição Federal. Artigos, praticamente, é o artigo 1º a 16 da Constituição, depois o 18 e o 19, e os artigos 37 a 41. É isso que a gente tem, então, na Constituição Federal. Depois, na Constituição Estadual, poucos artigos. Os artigos 1º e 2º, que é o início da Constituição, e a parte da administração pública e servidores, que são os artigos 19 a 45. Depois vem o Estatuto dos Servidores, a Lei 10.098, que é onde estão os direitos que vocês, que vão passar no concurso, terão como servidores públicos estaduais. Tem os dois Estatutos da Igualdade Racial, o nacional e o estadual. A lei que consolida a legislação de proteção à pessoa com deficiência, aqui no Rio Grande do Sul, que é a Lei Estadual 13.320, de 2009. Também a Lei Maria da Penha, nós vamos estudar aqui. O Decreto 49.122, que é o decreto que trata do nome social para travestis e transexuais. A Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei Federal 8.666, de 1993, que é a Lei de Licitações. Pessoal, atenção. Este edital não pede a nova Lei de Licitações. Neste ano de 2021, foi publicada uma nova Lei de Licitações, mas a Lei 8.666 ainda vai ficar em vigor por dois anos. Então, ainda está em vigor esta lei, e editais de concurso ainda cobram 8.666. Então, vocês só precisam estudar ela, porque a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, não está no edital. E, a não ser que venha uma retificação depois, vocês não precisam estudar a nova lei. Vocês devem estudar a Lei 8.666, que é a ainda vigente Lei de Licitações. E aí, vem as leis estaduais, que eu chamo aqui de legislação institucional, porque são leis que envolvem o IP Saúde. E aí, nós temos, então, nessa legislação institucional, justamente a Lei 15.144, de 2018, que dispõe sobre a criação do IP Saúde. Como eu falei, ele foi desmembrado do antigo IP, que era para Previdência e Saúde, agora tem só para Saúde o IP Saúde. A Lei Complementar 15.145, de 2018, que fala sobre o sistema de assistência à saúde para os servidores, como é que funciona o IP Saúde. A Lei 12.666, de 2004, que dispõe sobre o Fundo de Assistência à Saúde. E a Lei 15.473, que trata do quadro de pessoal, quadro de servidores, esse quadro que vocês, que vão passar no concurso, farão parte. Então, esse é o conteúdo aqui de legislação. Então, como eu falei, bastante coisa para estudar. Mas eu vou trazer toda essa legislação para vocês, atualizada, esquematizada, e com questões no final, para que vocês possam treinar e revisar bem esse conteúdo e chegar lá na prova em janeiro, em condições de conquistar essa vaga. O que mais nós temos aqui no edital? Informática. Aqui tem, e é bem explicado o edital. Não é muito extenso o conteúdo, mas ele é bem explicado. Por exemplo, ele fala aqui sobre o Windows 10, que é o sistema operacional solicitado. E aí, ele vai dizer tudo o que vocês devem saber dentro das operações do Windows 10. Esse é o ponto 1 do edital. Depois, vem o item 2 do edital, falando sobre o Microsoft Word 2016. E aí também vai especificar tudo o que vocês devem saber fazer nele. Aí vem o campo 3, falando sobre o Excel. O campo 4, falando sobre o Google Chrome. O campo 5, para vocês falarem sobre o Mozilla Firefox. O campo 6, segurança da informação. Campo 7, Outlook Express. Campo 8, Microsoft Outlook 2016. E aí, no campo 9, eles colocam aqui a lei geral de proteção de dados pessoais, que é a LGPD. Essa lei, então, é um conteúdo de legislação que ficou dentro de informática. E as aulas aqui sobre a LGPD, claro, sou eu que vou dar para vocês, é uma legislação muito atual, muito importante que vocês saibam as principais características sobre ela. Depois, segurança da informação também, questões de antivírus, anti-spyware e tudo mais. Então, o conteúdo de informática, na verdade, são nove itens de informática e um de legislação, que ficou ali junto. E, certamente, esse conteúdo, então, não é muito extenso. É bem tranquilo de se preparar ao longo do tempo que nós temos até a prova. Então, é isso, pessoal. Esses são os conteúdos. Vocês vão perceber que, para os cargos de nível superior, os conteúdos vão ser os mesmos. A banca simplesmente colocou em separado, mas são os mesmos itens que nós temos aqui para estudar. E aí, tem o específico de cada área. Vocês vão encontrar aqui nos programas, então, o específico de cada área. Para o cargo de administração, que eu falei para vocês que nós temos o curso completo, eu divido com o professor Sérgio Elizandro esse conteúdo. O professor Sérgio, que é administrador concursado, já passou em vários concursos, tanto no Poder Executivo como Legislativo, e trabalha conosco aqui nessa preparação, justamente, da administração. Ele, que é administrador, claro, vai passar para vocês aqui no curso os fundamentos da administração, a administração de recursos humanos, todo esse conteúdo, a administração financeira e orçamentária. E eu vou entrar no final para trabalhar com vocês essa parte de legislação, que é tratada aqui, e também um pouquinho de direito administrativo, direito do trabalho, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que também está na parte de informática, está aqui também no específico do administrador. E também a Lei 15.612, que é uma lei muito importante para os administradores, que é a lei que estabelece as regras do processo administrativo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, é isso. Esse é o conteúdo de administrador. E nós vamos trabalhar no curso todo esse conteúdo com vocês também, sempre trazendo questões para que vocês possam treinar e revisar o que a gente vai estudando. Para a arquivologia, nós também temos curso completo. E aqui eu conto com o apoio do professor Wander Duarte, o Wander que é formado em arquivologia, e vai trabalhar com vocês todos esses conteúdos aqui, envolvendo conceito de arquivologia, gerenciamento de informação, arquivo permanente, legislação arquivística, microfilmagem, orientações para segurança e preservação de documentos, e a gestão e preservação de documentos, e assim como TI aplicada aos arquivos. E tem também a LGPD, que aí eu vou dar esse conteúdo para vocês aqui nessa partezinha final dessa legislação. E depois, para os demais cargos, como eu falei para vocês, nós não temos o curso completo, não temos esses específicos, mas, se tu for fazer para algum deles, aqui estão os conteúdos que tu deverá estudar, conforme o cargo para o qual tu te inscreva, vem aqui nessa parte final do edital e dá uma olhadinha no que tu precisa estudar para chegar lá na prova em condições aí de conquistar essa vaga, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise do edital. E esperamos vocês para juntos fazermos uma grande preparação para este concurso aqui no PGF Concursos. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.